E aí pessoal, beleza? Jax Aventureiro aí mais uma vez Vim aqui fazer o vídeo de agradecimento A máscara do Jax Aventureiro Patrocinada aí pelo Meu amigo Lalar, Neném e o Renan Da Sexta Básica Primeiras 10, foi patrocinada Então galera Quem puder aí dar uma moral aí também Pro amigo aí na Sexta Básica, qual o endereço lá, Neném? Fala aí Avenida da Joaquim da Posta Lima Próxima ao posto de gasolina Da Fonte da Rosa, São Bernardo Vai lá dar aquela moral Renan da Sexta Básica Renan da Sexta Básica E ele participou da travessia de Nova Iguaçu De Campo Grande até Nova Iguaçu Então ele faz parte da família Aventureiro É isso aí galera Renan não fala nada porque é tímido Tá rindo pra caraca Mas fortaleceu aí Valeu Um abraço aí, vai ter mais hein E vai ter mais novidade, mais a travessia Mais a travessia, é isso aí, valeu Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau Tchau